Bom, pessoal, tô chegando, ó, e a primeira recomendação que eu faço é faz o L. Lula é considerado o pai dos pobres, e eu sempre digo que pai é aquele que gera, não aquele que tira, por exemplo. O pessoal tem uma ideia, não é porque Lula é o pai dos pobres, porque Lula ajudou os pobres, porque Lula tirou os pobres da pobreza, não. Então, Lula é pai porque ele gera os pobres, ele faz pobres, né? Eu sou pai de um menino, por quê? Porque eu gero um menino. Eu sou pai de uma menina porque eu gero uma menina, né? Assim que funciona. E a criança só pode ser minha se for eu que fiz, sim ou não? Eu só posso dizer, esse plano é meu filho, né? A não ser que você adote, né? A suma, a paternidade, mas, de fato, filho seu é aquele que você vai lá e faz. O caso Lula, pai dos pobres, ele foi lá e tá fazendo um monte de pobre. E o assunto envolve justamente mais isso, envolve isso. Bom, mas antes a gente vai para os comentários, lembrando que hoje é dia 27 de abril, 2023, né? Comentários aqui na parada. Deixa eu ver. Sueli, minha amiga, um bom dia. Ela comentou, o PL 2630 vai censurar só um lado. Exatamente. Essa é a ideia. Sueli, quem vai controlar a PL da censura é o governo. Isso já tá certo. Vai ficar na mão do governo. Ora, isso é feito na China, isso é feito em Cuba, isso é feito na Venezuela, isso é feito na Coreia do Norte. O governo decide o que é e o que não é fake news, né? Bom, lembrando também, na Rússia também é assim, né? Bom, vamos para os comentários. Ela comentou no vídeo, até o YouTube emitiu nota criticando duramente o PL das fake news. Se vocês verem, até o YouTube, gente, ficou com o pé atrás. Então o negócio é feio mesmo, cara. Bom, olha só aqui. Matéria da turma que fez o L e, infelizmente, o pessoal que não fez o L também tá pagando essa conta. Corte. Governo Lula já retirou auxílio gás de quase 300 mil famílias em todo o Brasil. Auxílio gás, gente, que foi considerado aí por muitos. Ai, Bolsonaro, ação leitoreira. Deixa eu perguntar pra você que perdeu o auxílio gás. Você preferia o auxílio gás sendo chamado de ação eleitoreira, como diziam de Bolsonaro, ou você prefere agora uma ação não eleitoreira que você não tem mais o auxílio gás? E aí? Esse aqui é o governo dos pobres, gente. Que governa pra manter os pobres cada vez mais pobres. Além dos cortes, né, que Lula já vem fazendo no auxílio no Bolsa Família, né, além dos muitos cortes que Lula vem fazendo no auxílio no Bolsa Família, agora, aquele pessoal que eles não tão podendo cortar, eles tão tirando benefícios. E aí fica aquela velha história, né? É aquele negócio que eu digo pra vocês, eles dão com uma mão e tiram com as duas. Aí fala assim, não, porque agora o governo Lula acrescentou a modalidade, ele vai dar 150 reais. Pois é. Enquanto ele dá 150 reais pra uns, ele tira o vale gás de outros. Vocês compreenderam? Isso é o governo PT, gente. Aí quem tá recebendo os 150 reais, pra ele tá uma maravilha. Só que o vizinho dele, que perdeu o auxílio gás, tá sofrendo. Mas como o brasileiro tem sempre a visão em tubo, vê só aquilo que tá na frente dele, né, que beneficia a ele, pra ele tá uma mil maravilhas enquanto ele estiver recebendo isso. Então, o mal do brasileiro é isso, é não enxergar o quadro geral. É só enxergar ali o que tá na frente. E muitas vezes esse é o grande problema nosso na hora de votar. Porque a gente avalia as coisas pelo que eu recebi, e não pelo que o país está recebendo. Isso acaba, muitas vezes, fazendo com que a gente cometa erros gravíssimos. Tá aqui, ó. Muitos vão ganhar 150 reais no... da questão das crianças. Mas uma outra quantidade já tá perdendo o auxílio gás. E aí? É como dizia a minha avó. É descobrindo um santo pra cobrir outro. Não fez nada. Continua descoberto do mesmo jeito um deles. Esse é o governo, gente. O governo Bolsonaro foi taxado de eleitoreiro, que tava tentando usar isso pra ganhar votos. Mesmo quando isso aí foi... Já era programado muito antes das eleições. Mas como o Congresso é malandro e foi empurrando com a barriga, deixou pra aprovar as coisas em cima da hora, pra justamente passar essa imagem de que Bolsonaro tava fazendo aquilo pra ganhar votos. Quando muito desses projetos, muito dessas ações, estavam lá desde 2020, desde 2019. O Congresso com o Alcolumbre e o Alcapone e o Maia seguraram. Depois veio o Pacheco, o Lira. O Pacheco segurou muita coisa. Eu não vou dizer que o Lira segurou, porque o Lira até que colocou muita coisa pra andar. Mas o Pacheco travou muita coisa. Por quê? Porque eles queriam trazer Lula de volta. Pra isso, precisavam fazer com que Bolsonaro parecesse um aproveitador. E ele tá aí, ó. Tão tirando tudo aquilo que Bolsonaro fez para os pobres. Um governo... Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês e muita gente pode até não, porque, como eu disse, estão focados só naquilo que tá na frente deles. Mas muita gente... Mas Bolsonaro foi o governo que mais fez pelos pobres. Desde o MST até o Nordestino aqui, né? Que não tinha água. Bom, apesar que agora também fecharam as águas... Vocês veem tudo. Tão acabando com tudo, cara. Não pra matéria. Né? O pessoal que fez o L aí deve estar satisfeito agora, né? Não tem mais auxílio gás, uma boa parte. Devem estar felizes. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marque a opção de receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição tem chave, Pix. Seja um colaborador, um patrocinador do nosso canal. Nossas lives todos os sábados, gente. Às 20 horas, 30 minutinhos. Vem pra cá porque aqui o seu comentário vale muito. A gente lê todos os comentários do chat. Debate todas as opiniões. No final da descrição tem o link de convite para o nosso Telegram. Que ainda não parou, gente. Ontem a justiça deu a ordem, mas não sei o que aconteceu, não. O meu Telegram tá funcionando aqui ainda, né? Vamos ver o que vai dar isso aí. Bom, lá todas as matérias em primeira mão pra você. Vamos lá? Deixa eu entrar aqui, ó. No corte, o governo Lula já retirou o auxílio-gás de quase 300 mil famílias em todo o Brasil, gente. Como eu disse, além dos cortes do Bolsa Família, muita gente perdeu o Bolsa Família. Agora você tá... Os que não perderam o Bolsa Família estão perdendo benefícios do Bolsa Família. Cerca de 267 mil famílias deixaram de receber o auxílio-gás. Benefício que prevê o pagamento de botijões a famílias carentes desde o começo do governo Lula. Vou ler de novo. Desde o começo do governo Lula. Ou seja, ele entrou e já começou a passar a faca cega. Gente, agora detalhe. Ele corta isso daí, mas já já quer mesa de 200 mil. Sofá de 60 mil reais. Cama de 42 mil sem colchão. Gravata de mil reais, como a gente viu agora em Portugal. Hotel com diárias de até 20 mil reais. Comitiva com mais de 50 pessoas. Dois aviões em viagens de Lula na Europa. Às nossas custas. Eu acho que dá pra entender porque ele tem que cortar o benefício dos pobres. E é pra poder ter dinheiro pra viajar, né? E se dane o povo. O negócio é viajar. Fala mal do Brasil. Bom, desde o começo do governo Lula. Vamos lá. O Ministério do Desenvolvimento Social, que gere o programa, informou que houve uma atualização no cadastro e retirada de beneficiários. É engraçado que no governo Bolsonaro a gente falava em colocar pessoas. É engraçado que no governo Bolsonaro, mesmo com o teto, que era limitado, que não podia furar o teto. Lembram disso? Não podia furar o teto. Mas mesmo assim, Bolsonaro dava um jeitinho. O brasileiro se encaixava lá dentro. Espremia, mas se encaixava. Nós tivemos um furo de teto de 160 bilhões, mais de 160 bilhões de reais. Que segundo o Lula era pra garantir isso aqui. E o que a gente tá vendo? Cortes. Era melhor não ter furado o teto. Porque se tá cortando... O dinheiro que foi... Não tá valendo de nada. Pra onde que foi o dinheiro do teto? Que furou o teto, então? Não era pra garantir isso aqui, gente? Não dá pra gente entender. Ou melhor, dá pra gente entender. Dá sim pra gente entender, claramente. Em dezembro, o benefício era pago a 5,95 milhões de família. Em abril, o número caiu para 5,69. Ou seja, 5.900. Agora, 5.600 e alguma coisa. 5 milhões, perdão. Eu falei errado. Cadê? O benefício era pago a 5,95 milhões de famílias. Em abril, o número caiu para 5,69. Ou seja, 5.690.000. Uma queda de 4,4%. Os dados foram obtidos por meio da lei de acesso à informação. Tá aí. O ministro Wellington Dias afirmou que a revisão cadastral é como a que ocorreu com o Bolsa Família. Pronto. Ou seja, vamos cortar, vamos cortar e vamos cortar. É o governo do corte ao pobre, ao cidadão. Corta a Bolsa Família, corta o auxílio gás. Mas é o governo do... Me dá pra cá, me dá pra cá. É imposto do ICMS voltando. É imposto dos importados voltando. Vocês viram lá. Você vê que é engraçado, né? O cara lá da Fiesp, amigo de Lula, que Lula conseguiu lá fechar o negócio lá com a Xim. O cara teve... A empresa do cara estava falindo. Depois desse negócio aí com a Xim, a empresa do cara teve um up de 100%, gente. Vamos pagar mais caro. Vamos pagar mais caro nos produtos. Você vê, ó. O governo corta e ao mesmo tempo aumenta o preço das coisas. Quer dizer, imposto pra eles. Pra o pobre, só sobra a conta. Tá aí, gente. É algo assim, gente, absurdo. É algo absurdo no nosso país. Estamos vivendo um período em que o cidadão brasileiro volta a ser explorado pelo governo. Eu tenho certeza que tem muita gente que fez o L e já colocou a mão na consciência. Comentários pra gente finalizar? Kelly Paulino, bom dia, minha amiga. Acho que todo esse vexame diplomático é proposital. O cachaceiro, o desgovernante, que era apenas diálogo cabuloso com as ditaduras. Verdade. Não, a ideia do PT é unificar. Essa história do bloco que eles querem criar com a China pra falarem sobre a questão lá da guerra da Ucrânia é com partidos, é com países de ditadores. Não é com outra coisa. Vergonha Internacional. Fala de Lula sobre Israel é mais um constrangimento diplomático. Marcado aqui o comentário. Obrigado, querida. É Nil Lopes, um bom dia. Perdemos a Antonov, que não vem mais. E pra piorar, temos a Anta e o Nove Dedos. É boa! Antonov, Anta e o Nove Dedos. Bom, gostei. Bem colocado. Vergonha Internacional. Fala de Lula sobre Israel é mais um constrangimento diplomático. Marcado aqui. Deixa eu marcar aqui. Marquei. Próximo pra gente... Agora pra finalizar. Alexandre Castro. Com essa PL, só a Globo e os petistas poderiam mentir. Pois é. A verdade vai ser ditada por eles. Por eles. Até o YouTube emitiu nota criticando duramente o PL das fake news. Obrigado, meu amigo. Daqui a pouco mais matéria, gente. Mais comentários. Vai comentando aí. O seu pode ser o próximo. Ou no início ou no final de uma matéria que vem por aí.